E aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um gameplay, mais um episódio de Child of Light. Este é o vigésimo episódio e a imagem está parada porque nós estamos começando esse episódio do exato momento em que paramos o penúltimo. Este é o último episódio de Child of Light. Então, vamos lá na continuação do episódio 19, na continuação do penúltimo episódio. Então, vamos lá, gurizada. Ok, o que está acontecendo? A Aurora parece que morreu, ela está ferida, mas... O que aconteceu com a Aurora? Mas ela pegou o sol. O que aconteceu? A gente vai lá para aquele altar onde ela... Olha a Senhora da Luz, como é que é? Senhora da Floresta, né? Uma coisa assim. Que deu o poder para a Aurora de voar. Será que ela vai ressuscitar a Aurora? A Aurora? A flauta. A flauta para tocar a música nos momentos tristes. Ela deu essa flauta para ela, para a Aurora, né? Ela também tem uma flauta dessas. Olha, a música está se espalhando pelo mundo, pelo jeito. Sim, olha, isso é o clã dos Categita, parece, né? Olha lá no Bólmos Populi, os Bólmos, né? Olha lá a ratada lá, numa floresta. Ah, o pessoal lá da Vila do Fim. É, a música tá indo pelo mundo inteiro. Olha, a Rubela, o Tristes, o Robert, o Fim e a Margaret, a Jane e o Angus. Por que a Margaret apareceu ali? Olha, olha, o Sol, a Lua. Tá, mas não tem as estrelas ainda. As estrelas tá com a... Olha, ela renasceu. Ela ressuscitou. Olha, com outra roupa e com outra coroa. Agora ela tá com a roupa igual. Vejam, a Princesa de Lemúria. Mãe? Era a mãe dela o tempo todo, a Rainha da Luz. Olá, Aurora. Será isso um sonho ou estou sob um feitiço? Não, minha querida, pode acreditar. Estou aqui. Mal posso esperar. É verdade. Tenho tanto pra lhe contar. Capitão, eu... Bravo, protegeste a Princesa da Luz. Venha, me abraça, irmão. Avô. Fim, você enfrentou a escuridão. É um homem agora, seu tonto. Margrethe, podemos passar algum tempo juntos? Ando meio ocupada, sinto dizer. Ó. Mas posso olhar na minha agenda, pode ser? Ó, resolviu dar uma chance pro Robert. Umbra está espreita. Até ela sumir, Lemúria não terá liberdade. Vá, volte para o seu caminho belo. Afinal, princesas precisam de um castelo. Raramente. Como voar até lá rapidamente? Tem uma solução excelente. Oh. Tá, mas e as estrelas? As estrelas estão com a Umbra. Tem que derrotar a Umbra ainda pra pegar as estrelas. Não sei de onde que apareceu ali a estrela pra ressuscitar a Aurora, se ela não tinha... Olha. Minha nossa. Ah, lá é o castelo da Umbra? Ah, aí está a Umbra. Batalha final? Aurora, a filha exilada. Temos isso em comum desde muito tempo atrás. Expulsa e amaldiçoada, avagar com ordinários e fracos. Por que sua tola mamãe partiu de Lemúria e nunca saberei, aliás? Assassina. O menor mal, eis a civilização maior. Sou descendente do grande sábio Simbel. E você de Eryn, a conquistadora. Nós, exploradores, herdamos o mundo como troféu. Princesa, seja bem-vinda. Herdeira do trono. Princesa, certamente não. Sou a Aurora e pronto. A pedra se transformou em pó. Os corredores estão vazios. O que um dia foi, já há muito tempo está morto. Esta terra já faliu. Mas os cidadãos de Lemúria sobreviverão. Assim que você se for, começaremos do zero, de cabeça erguida. Você deixaria essa terra nas mãos de pessoas perdidas? Lutamos pelos cidadãos dessa região e por suas vidas. Ela tem toda razão. Essa luta é maior. Dou que eu ou a minha família. Ergo minha espada pelos pópuli. Tem início nossa vigília. Em nome dos Categida. Em nome dos Aerostat, dos Capili. Por toda a Lemúria. Juntos, não temos medo de sua fúria. Farei o que minha mãe não pôde. Acabarei com essa heresia já. Esta terra é minha para governar como bem entender. Livre, ela nunca será. Na Áustria. Do meu veneno. Mas agora o que resta de Eren irá cair. Ah, não. Agora é a batalha final. Olha, ela virou um dragão medonho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar dando uma batida reversa a todos. Vocês são do... Vocês são do... Das trevas, né? Então Aurora, volte. Aurora, volta. E já vai fazer o seguinte, Aurora. Já dá um aumento de dano. Aqui nós vamos sentar Luz Estelar nesses caras. Ah, já começaram atacando ela, né? Então toma ela aqui. Interrompido, retrocedido. Contra-atacando, interrupção. Aumento de dano lá para o outro. Ah! Luz Estelar. Agora vocês vão ver o novo. Ah, vai interromper. Deixa eu chegar esse carinha aqui para ver se dá ainda. Mas eu acho que vai interromper. Batida inversa a todos. Ah, bateu na outra lá. Então toma. Toma! Ahá! Todo mundo é vulnerável à luz aí, hein? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma batida inversa a todos para atrasar vocês. Vocês são rapidão, né? Então está de boa. A Aurora não vai dar tempo de atacar a Aurora. Se defende. Interrompeu ali. Atrasa aqui. E daí vamos dar um Luz Estelar. Luz Estelar todos. Ah, vai interromper a Aurora. Droga. Uh, isso está ficando perigoso, hein? Melhor trazer o Angus para atancar. Oh, Angus. Provocar. Aurora, Aurora. Tá. Agora tira a tensão. Tira a tensão da Aurora. Ela pode... Ela pode se curar. Vamos ver. Vamos ver. 100% de HP. Isso, ataque em ele agora. Ataque em ele. Que eu vou continuar atacando vocês com Luz Estelar todos. Oh, Angus. Usa a tua armadura de titã. Ah, deu ataque em todos e interrompeu a Aurora. Droga. Então, sendo assim, defende a Aurora. Para não tomar outro ataque. E tu te defende. Aí, boa. Pô, retrocedeu. Defende de novo, Aurora. Coisa feia, cara. Já está no final. Haha, não adianta atacar o Angus, que ele está com muita defesa, cara. Faz o seguinte, cara. Toma uma poção. 50%. E tu, Aurora. Continua com o ataque. Mágico. Vamos pegar isso aqui. Vamos. Vamos retroceder. Vamos retroceder a essa coruja aqui. Aí, boa. Aurora, está ficando perigoso. Armadura. Defende. Aurora, toma uma poçãozinha de 50%. Para depois poder atacar com mais liberdade. Cara, o que que é isso, meu? Vamos dar uma... Provocar, que eu acho que já passou. Senão eles vão atacar a Aurora. E tu, Aurora. Dá um aumento de dano. Isso, ataque em ele. Isso, ataque em ele. Deixa em Aurora atacar à vontade. Luz estelar. Dá a tua armadura de titã. Interrompeu, droga. Nossa, vou ter que pegar isso aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tem que tomar uma poção, eu acho, né? Tem que tomar uma poção de 50%. Não, mas acho que dá para defender ainda. Defende mais uma. Depois toma uma poção. Quem é que eu vou atrasar aqui? Não tem o que fazer. Tem que defender. Os três estão na frente. No ato. Ai, 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 o Angus. O Angus, meu filho, toma uma poção de 100%. Ah, não. Mas eu apertei, droga. Tá, te defende e a Aurora joga uma poção para ti, então. Aí. Boa. Defesa. Vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar enquanto esses bichos estiverem vivos. Deixa eu ver. Eu acho que a gente pode arriscar de atacar com a Aurora. Não dá ataque geral. Defende. Ah. Pô, esses bichinhos não morrem, cara. Esses bichinhos têm que morrer. Não, agora tem que atrasar essa. Vamos dar um provocar que eles já estão atacando a Aurora. Ah. Mega tensa a batalha final, cara. Vou tentar dar um... Ah, não. Quando eu faço isso, eles atacam... Não, a Aurora já está ficando fraca. Aurora, poção. O Ignícolos está sem energia, droga. Ai, armadura de titânio. Aumento de dano. Meu Deus. Essa umbra é uma maldita, é mesmo. Muito forte, cara. E esses bichos assistentes dela... Aí não morrem nunca, cara. Nossa, coitado. Nossa, quase morreu. Ah, vou ter que curar ele. Se não... Se eu deixar ele... Não, mas eu acho que ele consegue chegar antes. Deixa eu ver. Quem é que está aqui na frente? Esse aqui. Vamos atrasar esse aqui. Que o Angus consegue se curar sozinho. 100%. Tem as poções 100%. Nossa, não morreram ainda, cara. Mas eles já estão fracos, eu acho. Ai, Aurora. Segura tua onda aí, ônibus. Coitado do Angus está apanhando muito nessa batalha. Mas está de boa. Ele está conseguindo ainda. Vamos pegar uma poção de MP, né? Ah, interrompeu? Que droga, mano. A Aurora não tem mais MP? Agora tem. Ou não? Pô, não tem, cara. Então vamos ter que dar um cortar todos. E depois vamos ter que recuperar o MP da Aurora. Vamos fazer o seguinte, então. Defesa. É difícil aqui, cara. É muita batidão para tomar. Nossa. Pô, aumentou o dano do bicho ali. Vamos aumentar o... Eu quero aquela poção que dá... Isto. Eu tenho 12 dessas. Vou jogar uma dessa para a Aurora. E vamos dar um cortar todos. É o jeito. Ah, interrompeu. Droga. Devia ter defendido. Cara, que complicado. Cortar todos. Eu tenho que cegar esse bicho aqui, ó. Senão ele vai interromper a Aurora. E manda uma poção para... E manda essa poção para a Aurora. Aí, boa. Ah, quando é que esses bichinhos vão morrer? Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Tem que... Droga. Recupera 100% de HP. Tu tem que usar o provocar, senão... Ah, ele não tem MP. Droga. Ah, vamos dar um corte com a atingida em todos, então. Pelo menos interrompe ele. Um morreu. Morreu, beleza. Um morreu. Então, se esse morreu, vamos atacar o outro. Vamos desconcentrar nesse aqui agora. O quê? Renasceu? Ah, não. Droga, renasceu. Ah, é? Então, tomo. Ah, mas ele vai... Ah, não. Talvez não. Ah, o cara não tem MP. Que droga, cara. Defender. Aí, boa. Ah, um morreu. Mas ela vai trazer de volta. Droga. Vamos ver se a gente mata aquele lá. Ah, desviou. Ah, na medida que ela vai trazer o outro de volta. E o... O Gnicolos acabou a energia dele e eu tô loucão aqui. Vamos cegar a Umbra. Eu vou ter que jogar uma poção pro cara. Porque ele não pode fazer mais nada. Ah, não. Não interrompe. Droga. Ah, e agora eu apertei. Então, luz estelar em todo. Agora aqui, poção. Boa. A Umbra morreu? Não. Aumento de dano. Vamos atrasar a Umbra. Tudo que dá. Ai, meu Deus. O bichinho lá vai atacar. Vamos ter que defender. Boa. A Umbra vai atacar. Vamos defender. Defende aqui também. Não, agora pode dar o teu provocar, né? Pra tirar a tensão da Aurora. E aqui, defesa, porque os dois vão atacar ainda. Refreável. O cara ficou mal ali já. Eu vou atacar, porque ele pode se curar sozinho. Vamos... Uma poção de 50%. E aí, boa. Aí, boa. Olha a Aurora. Ai, não vai dar tempo... Tem que defender. Não vai dar tempo dela se curar, porque eles vão atacar ainda. Não vai dar tempo dela. Dá uma armadura de Jitã, cara. Porque senão a coisa vai ficar feia. Aurora, a luz estelar. É hora de aumentar o dano da Aurora também. O cara tá quase morrendo. Pô, os dois tão quase morrendo. Droga. E esse bichinho aqui vai atacar ainda. Vamos defender. Continua defendendo. O bichinho vai atacar. Aí, boa. Agora os dois vão ter que pegar. Ah, os dois foram retrocedidos, droga. Os dois vão ter que se curar. Não tem jeito. Vamos usar aquela poção de... Essa aqui, ó. Tu também. A mesma poçãozinha. Aí, enche. Enche MP e HP. Beleza. Agora, aumento de dano, Aurora. E tu, cara. Provocar. Ah. Agora dá um provocar, então. Plus estelar, Aurora. Vamos ver quanto que a Aurora consegue dar de dano agora. Ataca com tudo, Aurora. Boa. Eliminamos o carinha lá. O cara tá quase morrendo aqui. Vamos recuperar. Vamos recuperar. Aumento. Cadê o... Esse... Não. Esse aqui. Só tem mais dois, cara. Ah, não. Não, não. Derrubou ele, droga. Derrubou ele. Maldita. E aí, a gente... A gente... Vamos atacar ela depois. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos partir pra pancada. 235. 104. É pouco. Aurora tem que atacar com luz. Aurora. Tem que atacar com luz, minha filha. Não adianta. Ah, não. Não, 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 não. Vamos trocar. Vamos trocar pra Gen. Pra Gen acelerar a Aurora. É o jeito. Vamos dar um pulo avante na Aurora aqui. Se bem que a pancada é forte, né? Aí. Golpe final. Nem precisou da Gen. Beleza. Beleza. Maldita Umbra derrotada. Eu só queria um lar. Algum lugar que me pertença. Nesse mundo, para bem ou para o mal, nós vivemos em união e não em desavença. O duque está morto. O duque está morto. A enchente só piora. As pessoas em cinco colinas choram. É o fim. Chegou a hora. Preciso de voluntários para me ajudarem. Tá brincando? É só mandar que eu vou fazer. A sorte ao seu lado está. Isso será para mim um grande prazer. Por minha honra, vamos entrar. Lutaremos juntos contra o perigo. Idem, é o que eu digo. Através do espelho, direto para o Lamassal. Vamos salvar o meu povo da inundação. O sino marcou seis horas no domingo de Páscoa. A situação parecia bastante árdua. As pessoas se abrigavam em cinco colinas. Todas quase cobertas pela água. A água fria ia de encontro. A quem na situação fizesse presente. Eis que a Aurora ressurge. Acompanhada de um grupo bastante diferente. Em um piscar de olhos, o grupo se dividiu. Sem quebrar o elo. Liderados por Aurora e seus amigos. As pessoas foram para a torre do castelo. Eles entraram em uma sala vazia. A água já batendo em seus pés. Sem meio de sair, se não afogando. A sombra da morte abalava suas fés. Mas claro, Aurora sorriu. Na frente de todos, surpresa. Para um espelho, ela os dirigiu. E todos atravessaram com presteza. Daquele dia em diante, na Áustria, há uma ilha pequena e tenaz. Com o meu povo a salvo em Lemúria e seu futuro em paz. E Lemúria começou a crescer novamente. Governada por todos com paz e justiça pura. E em breve, será a sua vez, princesa. De partir em busca de sua própria aventura. Agora, minha querida, o fogo apagou. A noite é escura e envolvente. Feche os olhos, relaxe. E deixe o sono vir lentamente. Acho que meu coração vai orvaliar. Agora, ela é rainha. Não há como negar. Mas ela esqueceu de falar com você. Ela tem coisas mais importantes para fazer. Cuide de Lemúria. Adeus, Aurora. Minha rainha. E assim termina a heróica história de Aurora. Uma pequena luz que iluminou a escuridão. Uma pequena força que lutou contra o mal. Mesmo quando quase não havia mais esperança. Exemplo a todos nós. Que todos os dias enfrentamos a maldade. Mas mesmo em tempos difíceis, não baixem a cabeça. Continuem firmes e fortes. Façam como a Aurora, que ficou e lutou. O valor das pessoas de bem é muito maior que o veneno e a maldade dos que vivem nas sombras. Eles podem nos ferir, podem nos derrubar. Mas sempre vamos nos erguer para esmagá-los. Jamais se rendam. Lutem, lutem sempre contra o mal. Pois no fim, a justiça e a verdade hão de prevalecer. Tal como a princesa Aurora, a filha da luz, fez valer. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e acompanharam a série. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. Adeus, Aurora. Minha rainha. 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 Obrigado.